O que é a filosofia antiga? Só para te contar anteriormente, quando a gente falava de filosofia, nós chamamos de filosofia pré-socrática, nós tivemos um grupo de pensadores que estão começando a se desvincular do mito, estão deixando de pensar no mito como resposta, tá? O princípio de origem, seus filósofos pré-socráticos estão olhando agora para a natureza dos seus elementos do dia a dia e cada um deles tem o seu conceito, a sua ideia sobre princípio de tudo origem. A partir de agora, na filosofia antiga, a gente vai destacar três pessoas mais importantes, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E todos eles têm como preocupação esse indivíduo bem aqui, tá? Esse homem, dotado de conhecimento, de percepção da realidade, de criador de conceitos a partir desses momentos. Então, quando a gente falar de Sócrates, a gente vai imaginar que Sócrates tem um papel interessante na filosofia porque ele não tem nada escrito, não deixou nada, não escreveu. O que as pessoas conhecem de Sócrates é graças ao seu discípulo Platão, tá? Que ele colocou no cotidiano as suas ideias. Vamos imaginar que Sócrates, quando ele está na realidade, surge, ele tem uma ideia interessante. Ele, na caminhada dele, vai ao oráculo de Delfos, naquela época, e na frente do oráculo de Delfos tinha a seguinte frase, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ao entrar dentro desse processo lá, Sócrates diz que existe uma possibilidade de conhecer, e esse conhecer quem dá é o homem. Então, Sócrates, para fazer esse processo todo, ele utilizava dois métodos interessantes, um que ele chamava de ironia, tá? E outro que ele chamava de maêutica. O que era a ironia? Antes da ironia, vamos falar sobre a maêutica. O que seria a maêutica? Na concepção de Sócrates, maêutica seria o quê? Nós conhecemos, principalmente na cidade do interior, existe a função daquela mulher que a gente chama de parteira. Ou seja, aquela que traz o indivíduo à vida, né? Em todo o processo e tudo mais. Então, no método da maêutica, Sócrates diz o quê? O papel dele era fazer com que as pessoas gerassem, dessem à vida novas ideias. E a partir desse processo todo, vai para o segundo momento, que a gente chama de ironia. O que seria a ironia? Ele fazia uma pergunta, mas já sabia a resposta. E nesse processo de perguntar e resposta, ele percebia que os indivíduos começavam, quem chama de maêutica, a gerar, a parir essas ideias. E nesse processo todo, se desenvolvia, e as pessoas começavam a tirar ideias. É tão interessante, o que ele fazia? Esse processo aconteceu. Ele ia para a praça, que era aquela movimentação, que nem aqui, que nós temos aqui, a ferinha bem aqui, aonde ele conversava com as pessoas e começava a perceber que as pessoas tinham ideias sem imaginar o que tinham dentro delas. E esse parir ideias aconteceu a todo momento. Então, nesse perguntar e na resposta, perguntava, que dia é hoje? Alguém falava, segunda-feira, mas por que segunda? Ah, porque tem a semana, mas por que a semana é inconstante de ir nesse processo? Até chegar um determinado momento que a pessoa parava, e ela não conseguia mais expressar, e a partir daí ele entrava e começava a fazer as pessoas entenderem esse processo todo. Aí vem o segundo momento que o seu discípulo Platão, e Platão bebendo da fonte de sobra, e o que ele vai fazer de diferenciar? Ele vai trabalhar uma coisa chamada, mito da caverna. Lembrando que a gente falava do mito anteriormente, nós percebemos, que dentro do processo do mito, que explicava a origem de tudo, então o mito tem esse papel. Então, nesse mito da caverna, Platão vai fazer o quê? Ele pensa, vamos imaginar que isso daqui é uma caverna, aqui, nós vemos nesse fundo, bem aqui, as pessoas viam sombras passando aqui atrás, são várias sombras, e ao olhar eles imaginavam que isso daqui era a realidade. A um determinado momento, alguém, de uma hora para a outra, resolve sair da caverna, ao sair, se depara com uma grande luz, que ofusca a sua visão, mas quando ele observa o mundo lá fora, ele percebe que isso que ele imaginava aqui atrás, na caverna, como realidade, não era. Então ele volta, e conta para as pessoas, ó, isso que a gente está vendo aqui não é a realidade, não é a verdade. Nessas situações que vocês não acreditam, porque se acostumavam. Mas qual é o objetivo desse mito da caverna aqui? É para dizer que quando a gente chega no conhecimento, a gente nunca vai ser a mesma pessoa, ou seja, você começa a imaginar as coisas, a pensar nas coisas, começa a ter suas ideias, então o mundo não é mais o mesmo. E é interessante que ele vai dizer o quê, Platão, para nós? Ele vai dividir o mundo de duas formas. Ele chama de mundo sensível e mundo das ideias. O que seria isso? O mundo sensível seria, para nós, essa realidade que a gente vive hoje. Tudo isso daqui a gente observa. E o mundo das ideias seria um mundo por excelência. Qual é o diferencial? É que nesse mundo sensível, ele chama de um mundo que não existe, é um mundo falso, e o mundo das ideias seria um mundo verdadeiro. Para provar isso daqui, como é que a gente dizia? Você, de repente, está andando por aqui, em determinada situação, você se depara com o fato que você percebeu que não é o mesmo, aí você vai dizer, eu já estive aqui antes. O que é isso? Quando a gente chama de déjà vu, na concepção platônica, seria o quê? Você está relembrando aquilo que você já sabe. E ele vai dizer o quê? Para nós, que é muito interessante, ele vai dizer que o conhecimento, para nós, Platão, vai dizer para nós o quê? E o conhecimento é inato. Mas o que é que é inato? Inato nada mais é dizer que você já tem o conhecimento, o teu papel é só relembrar aquilo que você já sabe. Isso é tão interessante, quando eu vou apresentar para nós o de já vu, seria mais ou menos isso daqui. Esse conhecimento de forma inata, você conhece, você, a partir daí, desenvolve esse processo todo, o conhecimento daí. E é interessante que, como é que ele faz esse processo? Ele criou uma espécie chamada academia. Nessa academia, as pessoas se reuniam para várias discussões de determinados temas e a partir daí geravam as suas ideias e pensamentos daí se serve. Então, essa era a preocupação de Platão. Ele vai dizer o quê? Para as pessoas, esse mundo aqui, que a gente chama de mundo sensível, de um mundo das ideias, existe esse encontro. Nesse mundo aqui, é o mundo da sombra, é o mundo da aparência. E esses plásticos, que você tem em determinadas situações, que você começa a relembrar situações, é a ideia que você já tem, por excelência possível, para as suas realidades. Essa era a concepção que a gente tinha pensamento. Depois, Platão tem como discípulo Aristóteles. O diferencial de Aristóteles em relação ao seu mestre Platão era o quê? Platão dizia que a ideia é inata, você já conhece, você lembra. Aristóteles é mais interessante, ele vai dizer o quê? Nós temos esse quadro, só que é um quadro em branco, não tem nada, é em branquinho. toda vez que você começa a passar pelos teus sentidos, cinco, visão, olfato, tato, paladar, ideias de sério, essas experiências que você vai tendo, aí o quadro passa a ser aqui nesse momento agora. Essas aqui são as impressões. e nessa impressão gera conhecimento. Como é que isso daí acontece? Aristóteles vai dizer o quê para nós? Toda a experiência que você tem com a tua realidade gera conhecimento. Coisa bem simples. Hoje nós sabemos que o fogo queima, mas para isso aí acontecer, você tem que experimentar a sensação e vem a ideia na cabeça. Então era assim que Aristóteles dizia. E ele dizia que nós estamos movidos por duas coisas, uma que ele chama de ato e outra que ele chama de potência. O que seria isso? Vamos imaginar que nós estamos agora no nono ano, quero chegar no terceiro. E isso daí, nono, para chegar no terceiro, ele chama de ato. Ou seja, eu ainda estou me preparando, estou me esforçando, estou lutando. a potência é quando você transforma do nono para chegar no terceiro. Ele chama de potência quando você pega tudo aquilo que você imaginava. Chegou no terceiro ano, você conseguiu e você transformou a ideia, o pensamento de como seria o terceiro ano em potência. Mas por enquanto, nós estamos em ato. Então a gente está nesse processo gradativo de transformar o nosso pensamento, a nossa ideia em potência. E isso daí vai acontecendo ao longo do tempo. E esses teóricos aqui, dentro da filosofia antiga, são importantes porque eles vão começar a fazer a gente entender que se eu quero encontrar a resposta da origem, eu tenho que olhar para esse indivíduo bem aqui, tá? Eu olhando para esse homem, para esse ser dotado do conhecimento e inteligência, que pode começar a partir das respostas em relação a muitas coisas. Porque até antes, quando a gente falava do pressa prática ou do mito, as pessoas estavam preocupadas com uma origem em princípio, a natureza. Eu olhava para a natureza, via a água, via o fogo, o vento, imaginava que isso era origem. Quando chega Sócrates, existe uma parada. Mas a gente não pode esquecer que antes de Sócrates existia também um grupo que a gente chamava de sofistas. E quem era aqui, a filosofia antiga, quem eram os sofistas? Eram pessoas que estavam se aproximando dessa concepção de homem, mas eles faziam um diferencial. Eles vendiam conhecimento, ou seja, eles ensinavam através da retórica de certas situações em que o homem poderia, através da argumentação, convencer os indivíduos. Ou seja, era falando, 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 ensinando essa técnica para convencimento das pessoas. E esse processo se deu ao longo do tempo. Quando Sócrates surge, ele quer chamar os sofistas por quê? Porque Sócrates dizia que conhecimento não tem valor de troca, não precisa ser vendido, tem que ser oferecido de graça, tanto que sabe para te fazer o quê? Ele ensinar as pessoas aonde? Na feirinha, na praça, lá no mundo grego, numa coisa bem simples, que era um baixo papo para conversa. Se você quer conhecer a cidade de Imperatriz, é só você ir no mercadinho, que você vai ver nas conversas, você vai saber sobre política, sobre religião, sobre vários segmentos. Era isso que chamava a atenção. aqui quando chega seu discípulo, Platão, ele apresenta para nós o meio da caverna como alguém que chegou ao conhecimento pela luz. Você tem a história de destacar que tem o conhecimento de forma, pela experiência, a gente percebe duas formas de conhecer. Com ou sem experiência, você passa a conhecer as coisas. Vamos fazer uma corrente aqui no nosso momento. De repente, você liga-se na televisão, na internet, você percebe uma expressão muito conhecida chamada autodidata. E quem é autodidata? É alguém que não está na sala de aula, é alguém que não estudou determinada situação, mas aí tem um conhecimento disso daí. Isso mostra para nós que o conhecimento é inato. Ou seja, ele já tenta estar cabeceando em tudo isso daí. Ou, o conhecimento pode ser através da experiência, você percebe alguém que começou a fazer, trabalhar, encontrou, através de processos de experimentação, buscas constantes, situações em que ele encontrou remédio para determinar o tipo de doença, é um exemplo, nós temos hoje a pandemia. As pessoas estão experimentando, fazendo testes, até encontrar uma resposta para determinar essa doença como uma vacina. Então, esses processos já dá para conhecer. Conheça. Sem a experiência, com a experiência eu passo a conhecer a coisa. Esse processo só vai mudar no conhecimento com essa experiência, muito mais na frente com outro teórico, Manoel Kant, que vai fazer a junção dessa forma de conhecer. Mas, nesse primeiro momento na filosofia antiga, a gente está tentando entender que esse homem nessa briga do dia a dia, nessa busca pelo conhecimento, desde só que está passando no Platão até chegar a Aristóteles, o homem está nesse processo contínuo de conhecer e é desafiador até hoje. Porque chega uma pergunta fundamental. Até onde é o limite do nosso conhecimento? Ou seja, até onde eu posso conhecer as coisas? será que o conhecimento começa do A e termina no B? Ou ultrapassa o B? Então, como é que o conhecimento, qual é o limite que o conhecimento tem? Será que tem um princípio, existe um meio e um fim para se conhecer as coisas? Então, esse que é o desafio que a gente tem hoje, esses teóricos ainda nos ajudando a tentar entender até onde eu posso conhecer as coisas. Se existe um limite para tudo isso daí. Então, isso vai continuando no nosso dia a dia. Esse processo vai constantemente acontecendo e a gente faz perguntas todos os dias para tentar entender como é que os indivíduos conhecem as coisas. Se a gente for pensar desde a concepção que a gente faz para tudo que é inato, então inato vamos imaginar aqui como uma ideia. Então, é mais ou menos assim. Se você tem a ideia, automaticamente ela existe para quebrar na tua cabeça. então vamos imaginar agora que você tem a ideia de um lobisomem. É assim, você tem a ideia do lobisomem, está aparecendo na tua cabeça a imagem do lobisomem? Está aparecendo? Ok? Então, na concepção da dinarca, da ideia, a realidade também não existe. Olha como é interessante. Você tem a ideia, então ela existe. Você tem a ideia na tua cabeça, aparece a forma, o jeito que ele é, como é que ele tem que ser. Se essa ideia está aparecendo na tua cabeça, então ela existe. Vamos para o segundo momento. Se eu tenho conhecimento de uma experiência, e aqui você tem cinco sentidos, então tudo aquilo que passa pelos dois sentidos, ele existe. O calor, o frio, a noite, o dia, o salgado, o doce. então cada vez que você vai tendo essas expressões, você vai passando por isso, as coisas vão começando a existir. Só que, vamos imaginar de uma outra forma, será que esse conhecimento de forma inável através da experiência, será que isso é realidade? Vamos por um momento na dúvida do conhecimento inável da ideia. Se a ideia que você tem, ela existe, então você pode pensar no visão, ela existe? Com certeza não, mas nós temos a ideia. então, é uma das características que diz que o conhecimento não pode ser cinco sentinado, tá? Não só avisando que você tem vampiro, dinossauro, pode ter existido na história, mas não vê na realidade, porque você tem ideia automaticamente na realidade, mas quando você se separa, não existe. Ou, se o conhecimento é a pior da experiência, vamos imaginar, você está andando, você vê alguém, você corre para abraçar, e quando você percebe, não é a pessoa que você imaginava, ou seja, também a experiência não é garantia de conhecimento, mas, por isso que eu perguntava, até onde é o limite do nosso conhecimento, até onde eu posso conhecer as coisas? Será que o conhecimento tem um princípio, o conhecimento tem um meio, o seu princípio tem um fim? Então, a gente percebe, que isso daí constantemente está acontecendo, então, nesse processo, você está querendo se entender uma coisa bem simples, como é que eu conheço as coisas? Será que eu conheço de forma inata, ou eu conheço através da experiência? É só você se perguntar hoje, como é que você conhece as coisas? Eu imagino, você está no ano, você teve, desde as séries iniciais, até chegar agora, você teve um processo de conhecimento muito grande, muitas experiências, muitas ideias girando na sua cabeça, o importante é você imaginar até que ponto esse conhecimento é tudo o que você precisa, ou você precisa ir além disso daí, que esse processo é contínuo, conhecimento se dá todo momento, toda hora, todo instante, você está buscando, está querendo conhecer, e aí estão os nossos desafios hoje, é entender até onde eu posso conhecer, se existe limite para o meu conhecimento, se ele termina até aqui, pronto, daqui para frente não tem mais conhecimento, não consigo mais conhecer as coisas, e esse processo é contínuo, todos os dias, para cá e para lá, buscando cada vez mais, buscar esse processo, o homem e esse ser dotado de curiosidade, só para te lembrar, lembra que a gente falava lá no início, que a filosofia, ela surge através do espanto, você vê uma realidade, uma situação, e tiver um pensamento, uma ideia, e você está tentando entender como é que aquilo ali funciona, então, nesse espanto, a filosofia surge, e esses três aqui, praticamente, olham para esse indivíduo, ali aqui, e cada um contribui, para você tentar entender como é que o conhecimento acontece, e esse processo é contínuo, as pessoas estão tentando entender, buscando, através de todas as possibilidades, até onde eu posso conhecer as coisas, como é que eu passo a conhecer as coisas, e como é que esse processo todo se dá, então, o nosso desafio hoje, é olhar para os teóricos, só de Platão e Aristóteles, olhando para nós, homens e mulheres, e até onde vai o nosso conhecimento, como é que eu conheço as coisas, ou assim, ou eu conheço assim, ou eu conheço as duas formas, tá? Então, a gente percebe o conhecimento, só mais na frente, porque a gente vai entender o conhecimento de forma inata, e através da experiência, que a gente vai chamar de filosofia racionalista, inata, ideia, ou hipilista, experiência, então, assim o conhecimento se dá. Aproveita bastante, se perguntem, aí, na sua casa, como é que eu conheço? Com, ou sem experiência? Valeu, galera, até a próxima, antes de encontrar uma outra oportunidade até a nossa live. Valeu, bom dia.